O chute, agora bateu na zaga, na entrada da grande área, acaba perdendo a bola na sequência Ela fica dominada na defesa, pro time do galo tocando pra Nath, o Nath dominou e abriu Lá na ponta direita pra Savarino tem o Hulk, lançou pro Hulk em condição, é o segundo, bateu Caixa! 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 Galo! Galo! Galo do Galo! Que para o fundo do momento é gol do Galo no Paraná na decisão Tinha que ser dele o gol do título, tinha que ser dele o gol do título É mais um gol do Galo na Copa do Brasil É o sexto gol do Galo na Copa do Brasil O Atlético Paranense não fez nenhum Incontestável título atleticano Incontestável título da Máquina 2021 É da Máquina, é da Máquina, é da Máquina de fazer gols Mas joga muito O tal do Hulk é o gol do grande título para a alegria do meu povo O Hulk não poderia estar em pés melhores do que o do Hulk O sexto gol do Galão da Massa, o segundo aqui no Paraná O João, o foro está comendo na Copa do Brasil Senhoras e senhores, que time espetacular Que máquina de jogar futebol Ouso dizer, estamos diante do maior Atlético de nossa geração Uma máquina de jogar futebol Um time espetacular Um gol de Hulk Um gol com cara de rei Com cara de Reinaldo Alô, Reinaldo Esse é pra você Com cavadinha Com cuia Com cara de rei Com cara do Galo Simplesmente demais Galo Bicampeão da Copa do Brasil Valeu